A dica hoje é para você que quer trabalhar em casa e gosta de cabelos, unhas e maquiagem. Já imaginou se aperfeiçoar nisso que você gosta e trazer uma renda extra para a sua casa? Fazer da sua paixão a sua profissão? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é a Mara falando. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 6 cursos que você pode fazer pela internet e você pode aplicar isso, trabalhar em casa e conseguir uma renda extra, ok? É o nosso especial Trabalhando em Casa. Então vamos para a tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês as dicas que eu tenho para hoje. Ok pessoal, então a primeira dica, nós estamos aqui na tela do meu computador, a primeira dica que eu quero mostrar para vocês é curso de manicure e pedicure. Olha que legal! Então se você já tem uma afinidade, se você já faz unhas em casa ou para suas amigas ou até mesmo se você já tem isso como profissão, aqui você pode também se aperfeiçoar. Olha que unhas mais lindas! Aqui você vai aprender muita coisa, ó. Cutilagem, esmaltação sem mancha, francesinha, eu amo francesinha, acho muito lindo. Pés perfeitos, olha que lindo! Agenda lotada o ano todo. Vamos ver o que ela tem aqui para oferecer. Certificados. Quanto custa o curso? 149 reais à vista, certo? Esse curso não é tão barato, mas vale muito a pena. Imagina você ter uma profissão, né? Trabalhando em casa, pode ter suas clientes. Então aqui é acesso de qualquer lugar, a qualquer hora. Então você pode fazer o curso no conforto da sua casa, né? Aqui é aulas em vídeos, né? Então aqui você pode aprender, fazer em casa. De repente convida suas amigas aí para ser as modelos e você pode estar fazendo esse curso e se aperfeiçoando. Aqui eles têm garantia também, certo? Então a primeira dica que eu tinha para vocês era esta. E dica número 2. Descubra como as mulheres estão aumentando a quantidade de clientes. É o curso de unhas decoradas com Paola Chaves. Dá uma olhadinha que coisa mais linda essas unhas aqui. Nossa! Tecnicas que você vai aprender. Flor seca desidratada na unha, olha que lindo! Baby Boomer com glitter. Madre Pérola. São muito lindos. Aqui você vai aprender muita coisa legal. Marmorizada com glitter, ó. Unhas marmorizadas. Esmaltação em gel. Olha isso você vai aprender também nesse curso. Baby Color. Unhas pigmentadas. Bom, enfim. Eu vou deixar... Olha que linda essa aqui. Eu vou deixar aqui embaixo também no link. Então se você está em casa e gostaria de uma dica, aqui você vai poder fazer esse curso também, né? De unhas decoradas. Então aqui você vai ganhar bônus também, certo? E-book, anúncios. Vai aprender a fazer anúncios no Facebook, ó. Isso é bem legal. Vocês vão ganhar bastante dicas. Então se você, de repente, você faz o curso e não sabe como divulgar, que esse curso ele já vai te ensinar também. Certo? Então vamos ver quanto custa. R$ 99,00. Ele estava custando R$ 249,90. Como eu falei no outro vídeo, agora nessa época de quarentena, né? De pandemia, um monte de curso baixou. Então essa, então... Olha que linda essa unha. É a dica número 2. Vamos para a número 3. Nossa dica número 3, então, é curso completo de alongamento de unhas. Olha aqui. Então você já deve ter visto. Isso está bombando agora com a mulherada, né? As mulheres todas querem ter unhas longas, unhas grandes. Eu sou uma delas. A vantagem aqui nesse curso é que você vai estar se aperfeiçoando, certo? Ganha certificado também. Tem garantia. Quanto custa? R$ 39,90. Esse curso aqui é muito barato, pelo que ele promete, certo? Então vale a pena você dar mais piadinha nele depois, certo? Então vamos para a dica número 4. Na dica número 4 também vamos falar sobre unhas. Esse é curso Escola Design de Unhas. Esse aqui é muito profissional. Olha que coisa mais linda essas unhas. Decoração em Capsulatas. Isso é muito lindo. O que você vai ter aqui? Apresentação de materiais, utilização de cabine, utilização de motor elétrico, utilização de brocas. Então aqui, esse curso é para você que já é manicure, já tem conhecimento, certo? É um curso um pouco, uma especialização, digamos assim, para você dar mais qualidade para o seu trabalho. Olha, ó, otimização do tempo de alongamento, lista exclusiva de fornecedores, fibra de vidro, curvatura. Ó, isso é muito legal, certo? Para você que já tem algum conhecimento sobre unhas, eu acho que esse curso aqui seria para você, porque é uma forma de você se especializar na sua profissão, certo? Então aqui são as alunas dela, deixa eu ver aqui o que mais ela tem, faço sua inscrição, certificado. O valor do curso, então, R$ 79,90. É um valor bem bom, até não é um valor caro, pelo que você vai aprender, né? Por sua certificação, ok? Então, essas foram as quatro dicas primeiras, que a gente falou só sobre unhas, agora a gente vai mudar um pouco o foco. E a nossa dica número cinco, agora a gente vai para a área da maquiagem. Olha isso, vocês vão poder abrir um salão de beleza na sua casa, porque vocês vão estar se especializando na área de unhas, agora de maquiagem. Aprenda a realçar sua beleza. Descubra técnicas desde as mais básicas até as mais poderosas. Então, o que ela tem aqui? Curso de maquiagem na web, então, é a Andrea Venturini. E quanto custa? R$ 39,90 também. É muito barato esse curso. Eu fiz algumas pesquisas sobre esse curso e ela faz maquiagens lindas. Aqui, ó, que ela oferece 35 videoaulas, mais certificados incluso. Olha você aprendendo a fazer estas maquiagens aqui. Então, você vai poder já convidar suas amigas, convidar suas vizinhas, para você fazer um teste. Já pode até fazer um e-book em casa, né? Assim que você fizer o curso, com as suas modelos, amigas aí, para você divulgar o seu trabalho. Preço promocional, promocional por tempo limitado. Então, R$ 39,90. O que vem aqui? Curso 100% em vídeo, certificado, grupo VIP para alunos. Isso é muito bom, porque daí vocês podem tirar dúvidas, né? Avaliação técnica, desafio semanal. Ó, isso é legal. Então, você vai continuar tendo uma interação com a professora, né? Com as meninas do curso. Então, aqui tem alguns vídeos, tá? Eu vou deixar o link na descrição também, para vocês acessarem, com o nome do curso, para vocês conseguirem olhar com mais calma. Aqui você vai aprender dicas dos produtos, pincéis, preparação da pele, aplicando cílios postiços. Olha que legal! Esfumado, como disfarçar olheiras, técnicas de iluminação. O que mais? Um monte de técnicas. Sobrancelha, delineador. Então, é um curso bem completo, né, pessoal? Isso aqui, eu acho que vale muito a pena você fazer. Você que já tem alguma coisa em casa, ou você quer abrir um salãozinho aí na sua garagem, na sua sala, você quer conseguir uma renda extra, esse curso aqui é bem legal para você que gosta e que você já tem uma quedinha por maquiagem, ok? Então, essa é a nossa quinta dica, e a gente vai para a sexta e última dica. Nossa sexta e última dica, curso de cabeleireiro para iniciante. Olha que legal, pessoal! Eu achei muito legal isso aqui. Principalmente para você que quer ter um leque, né, de serviço. Então, se você já consegue, já corta cabelo em casa, corta cabelo para os seus amigos, você pode fazer disso uma profissão. E mais, se você fizer o curso de maquiagem, curso de alongamento de unha, o curso de manicure para iniciante, você vai ter, e ainda esse curso aqui de cabeleireiro, você vai ter um salão completo em sua casa, certo? Então, aqui esse curso, ele é bem legal. Eu andei olhando antes, olha aqui, ó, nas vídeos-aulas, ela explica, ela vai dar várias técnicas. E esse curso também aqui não é caro. Ó, ele tá... 10,40... 11 vezes, né, de 10,40 no cartão de crédito, ou à vista, então, você vai pagar 99 reais. Ou seja, 100 reais você vai pagar por um curso de cabeleireiro. Então, todas as dicas, as técnicas iniciantes, né, para você que quer começar, que não tem experiência, ou você já tem e gostaria de mais detalhes, você fazendo esse curso aqui, você vai estar se especializando. Você vai ganhar aqui o certificado, o que mais tem aqui? Aqui as aulas, ó, as técnicas que ela ensina, tudo isso aqui você vai ver no vídeo. No curso de cabeleireiro, você vai aprender do absoluto zero, e vai te ensinar do passo a passo, desde o começo. Você já pode começar a cortar cabelo, certo? E olha que maravilha, isso aqui, você vai estar na sua casa, você não precisa abrir um negócio, né, ah, sai, vai ter que pagar aluguel. Não, você pode fazer isso aqui, a dica é trabalhar em casa. Veja o conteúdo completo do curso, estrutura dos fios, doença do cabelo, colorimetria, reconstrução capilar, hidratação, cauterização, nutrição, nossa, esse curso é bem completo, mulher, isso aqui é muito bom, permanente, afro, progressiva, botox, aulas práticas de higienização do cabelo, hidratação, cauterização, uau, eu vou deixar esse link aqui pra vocês, esse curso aqui eu faria, porque, eu ia começar com o meu cabelo. Ah, brincadeiras à parte, mas esse curso é bem legal, deixa eu ver quanto já falamos sobre valor, falamos, né, ele é bem, bem completo, botox capilar progressiva com formol, progressiva sem formol, morena iluminada, olha isso, corte masculino, corte simples, luzes, mechas, bem completo esse curso aqui, já gostei, já curti. Melhor de tudo é que as aulas são gravadas 100% online, olha, você, ela vai te mostrar, ela vai lhe ensinar e vai mostrar, você vai poder assistir as aulas, acompanhar e de repente já testar, né, com suas amigas, aí testar com seus parentes e já sair com sua, com seu certificado na mão e já trazendo um dinheirinho para casa. Sobre a professora, Cláudia Lopes, então, eu vou você dar uma lida aqui, certo? Então, esta foi a nossa sexta dica. Então, pessoal, gostaram da dica de hoje? Espero que você tenha se identificado com essas dicas, eu vou deixar os links de todos esses cursos aqui embaixo na descrição, para você acessar depois, ver mais detalhes, ver qual lhe interessa mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixe seu comentário, para me ajudar, ajudar o canal a crescer. Por hoje, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, na série Trabalhando em Casa. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri